Olá turminha, tudo bem com vocês? Vamos dar uma aula de português na página 58, tá? Aqui nessa primeira atividade nós temos aqui um caça-palavras, tá? E vocês vão achar aqui essas palavras aqui, ó, que são alimentos que estavam na cesta da Chapeuzinho Vermelho, tá? Vamos lá, ó, pão, suco, laranja, biscoitos, bananas, mamão, bolo e queijo, tá? Aí vocês vão procurar aqui. Nessa atividade de baixo, aqui é o contrário. Ó, nós temos a imagem dos alimentos, ó, pão, banana, mamão, laranja, suco, outro bolo, queijo e biscoitos, tá? Aí vocês vão escrever os nomes, tá? Vocês vão escrever nesse espaço aqui, ao lado da figura, o seu nome, tá bom? Não esqueça de registrar, tá? Eu estou esperando o registro de vocês, tá? Que a Tia Osana tem que colocar aqui e anotar o que vocês fizeram, tá bom? Daqui a pouquinho temos aulas de multicampos. Tchau, até daqui a pouco! Vamos continuar nessa aula de multicampos na página 214, tá? Nós temos aqui algumas parlendas, tá? Pede pro papai e pra mamãe entrar lá no link do positivo, tá? No nosso playlist, tá? Número 24 e 25, tá? Que lá tem parlendas pra você escutar. Vou ler algumas aqui pra vocês. Entrou por uma porta, saiu pela outra, quem quiser que conte outra. E então, cataplam, cataplam, cataplim, cataplim, já chegamos ao fim. E colorim colorado, este conto está terminado. E como essa vitória, acabou-se a história. Sim, sabem? Essa história chegou ao fim. E como diz Dom Serafim, este conto chegou ao fim. Aqui são alguns pedacinhos de parlendas, tá? Que a gente pode contar no final de uma história. Tá? Você conta uma história e ao final, aí você fala. Por exemplo, aqui, ó. E com essa vitória, acabou-se a história. Tá? Fica muito legal. Aqui nós temos, ó. Ligue as palavras que rimam. Tá? Salabim, rima com qual desses aqui? História, colorado ou fim? Vitória, rima com qual dessas? Terminado, rima com qual dessas? Registra, galera. Vou esperar aqui o registro de vocês. Tira uma foto ou filma, tá? E manda aqui pra mim. Tô com saudades, tá? E tô esperando o registro de vocês. Beijo, turminha!